Plena rodovia ciclista pegando carona no caminhão furgão Ele já veio desde lá no parque de exposições da Embraga Passou sob o viaduto da BR-445 Já tá aqui ó, na 369 em Cambé Continuou pegando carona na alça do caminhão O motorista com certeza tá vendo isso porque ele tá na lateral do caminhão O motorista tá vendo isso pelo retrovisor O motorista com certeza tá vendo isso porque ele tá no burrito Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.